Música Muito bom dia pra você que está começando mais um AgroRecord. A partir de agora você fica bem informado sobre o agronegócio aqui em Goiás. E hoje eu estou substituindo a Juliana Pertilli porque ela está lá em Paris. Olha só que chique, ela está numa feira de alimentos, mas ela deixou um recadinho pra gente. Vamos assistir. Oi, no próximo domingo no AgroRecord você vai ver a viagem que eu fiz pra Paris pra te mostrar o que tem de mais novo na alimentação. Você vai gostar muito, viu? Vai ver quem são os brasileiros que estão correndo atrás de exportar os seus produtos. Eu mostro pra você no próximo AgroRecord. Tá certo, Ju. E o leilão de gado é um dos negócios mais rentáveis da agropecuária brasileira. Goiás tem participado de grandes leilões nacionais com gado de corte e de leite. Mas para o rebanho ser vendido, todos os animais passam por uma série de avaliações. Banho, tosa e até um chamego fazem parte do pacote pra deixar o gado impecável. Aqui nós vamos fazendo toalete nos animais, limpando a orelha, o imbigo, o rabo. Pra participar do julgamento, cada detalhe faz a diferença. Aqui são escolhidos os melhores animais da raça Nelore. São cerca de 300 cabeças de gado de Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Participam da avaliação três jurados. Com uma prancheta nas mãos, eles anotam todas as observações. A primeira observação que nós fazemos é a estrutura de membros. Se o animal tem membros bem estruturados, bem aprumados, que é fundamental. Todas as características funcionais do animal produtivo estão ligadas a essa boa estrutura. Esses animais viajam por exposições e julgamentos de todo o país. Arnaldo, que é presidente da Associação Brasileira de Zebu e um dos jurados, explica a importância de ter um gado ranqueado. Através dessa avaliação do fenótipo, é que você vai, a cada geração, tendo uma evolução na produção de carne. A exposição é aberta ao público. Esse professor trouxe os alunos do curso de zootecnia para aprender na prática o que já viram nos livros. Fazendo o que se aprende. E através dessas aulas práticas, nós damos subsídios maiores aos nossos alunos. A carne do Nelória hoje é a mais consumida do Brasil. O animal que está há mais de 100 anos no país se adaptou bem às nossas condições climáticas. Apesar da fama de temperamental, hoje existe inclusive melhoramento genético até para criar um gado mais dócil. O neutro 2 é um desses tranquilões. Ele tem 3 anos, pesa mais de 1 tonelada e está avaliado em 600 mil reais. Eurico, presidente da Associação Goiana do Nelore, explica quais são as principais características avaliadas em um animal como esse. Essa questão da árvore genealógica de cada animal, a origem dele e o pedigree. Esse aqui é o magistrado, ele é o bigrande campeão nacional e é um touro que não tem preço, não está à venda, né Eurico? Por que esse touro foi considerado o melhor do país por duas vezes? Ele é um animal com uma precocidade muito grande, é um animal novo que está com 33 meses e 1.200 quilos. A linhagem dele é uma linhagem que tem o que tem de melhor no Brasil para desenvolvimento de carcaça, de genética, reprodutivo e por isso ele é esse destaque total. Tanto o cuidado com os bichos, tanto o empenho são prova de uma grande paixão. A paixão pelo gado Nelore. Quando é campeão a gente grita, pula e acha bom demais. E começa no dia 1º de novembro a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Nesta fase devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos com até dois anos em Goiás. A estimativa é de vacinar 9 milhões de cabeças. A vacinação é obrigatória para preservar o status sanitário do rebanho. Essa medida garante a comercialização dos produtos para os mercados nacional e internacional. Vamos agora para o nosso telão ver as cotações? Vamos lá. Olha só, a gente tem cotação do boi gordo. Preço médio, arroba à vista. Em queixo, cachoeira alta, valor de R$ 138,50. Em Formosa, também R$ 138,50. Variação negativa de menos 1,06%. Vamos ver a próxima. Cotação da soja balcão. Preço médio da saca de 60 quilos. Em Jatai, valor de R$ 72,72. A Creúna, R$ 71,00. Variação negativa de menos 1,65%. E em época de piqui, os goianos vão longe em busca do fruto. Cada vez mais procurado em todo o país. A produção é destaque no município de Crixás. Vamos ver na reportagem do José Aurélio Mendes. Se Goiás é a terra do piqui, Crixás é com certeza a capital dessa terra. O município, que tem 16 mil habitantes, fica a 330 quilômetros a noroeste de Goiânia. E além da mineração, sobrevive do extrativismo dessas pepitas amarelas. Lucas os levou até o cerrado mais próximo para mostrar como o piqui é extraído por praticamente todo mundo da cidade. Quem conhece de piqui avista o pé de longe no cerrado. É esse aqui, tem mais ou menos uns 5, 6 metros de altura. E quando está bastante carregado, rende 6, 7 sacos de piqui. Mas não dá para pegar tudo de uma vez não, né Lucas? Não, não. Aqui é uma safra de uns 60 dias, né? Você vai pegando devagar, você pega aí 5 quilos, 10, de acordo com o tempo que ele vai madurando. Porque ele tem que ter o sabor natural, né? Se for pegado no pé, ele não dá aquele gostinho, sabor goiano mesmo, não. Há quem não goste do piqui, mas os números não mentem. Tem mais gente que gosta, viu? É que o fruto é cada vez mais procurado. E não é só por quem é daqui, mas por quem mora fora do estado também. Segundo o IBGE, a produção goiana no último ano dobrou. saiu de 1.300 para 2.600 toneladas. 40% dessa produção vai para fora do estado. Tudo graças ao trabalho de formiguinha. É que não existem plantações. Os pequiseiros ficam espalhados pelo cerrado e precisam ser encontrados. E os pés nem sempre ficam próximos um do outro. É o chamado extrativismo, que rende um bom dinheiro para quem se dedica. Gregório explica que o período de coleta é curto. Dura apenas 60 dias. Começa no fim da seca, no início de setembro, quando o piqui é mais saboroso e mais valorizado. Aí, o quilo é vendido a 10 reais. À medida em que vai chegando o fim de outubro, o mercado vai ficando saturado e o quilo cai para abaixo dos 5 reais. Mesmo assim, um bom negócio para o catador, que vende o fruto há 12 anos. É o melhor criador de Goiás, do estado de Goiás. É o melhor pequi. Todo mundo quer o pequi de Crixás. Mas essa riqueza não é eterna. Por não ser cultivado, o pequi pode desaparecer. O alerta é desse pesquisador de Crixás. As alterações climáticas, como o aumento da temperatura média, já diminuiu em 50% a produtividade dos pés nos últimos 30 anos. Os dados são de uma pesquisa conduzida pelo agrônomo Ailton Xavier. Outro fator que conta muito é a morte dos pés por fazendeiros locais, que envenenam os piquizeiros para evitar a invasão das propriedades pelos coletores. Finalmente, a erva de passarinho, uma parasita que sufoca a planta, também é uma ameaça. Essa erva de passarinho começou na árvore chamada tinguizeiro e hoje ela está instalada mais na cultura do piquizeiro, caindo muito sua produção. E há uma dificuldade muito grande dos produtores, dos donos de terra, fazerem sua erradicação. Nesse caso, a participação dos moradores do município é muito importante. Só assim é possível manter viva a consciência ambiental que a preservação do piquizeiro representa. E já está acontecendo o Festival do Pequi em Crixás. A festa vai até o próximo dia 30, na terça-feira que vem. A festa do piqui é composta por shows de nível nacional, como vocês podem ver aqui no cartaz, aqui atrás. E ela é servida comidas típicas do piqui, na parte de alimentação, na parte gastronômica. Ela movimenta a economia do município nesses dias de festa. A cidade para por causa da festa do piqui. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Incentivar a qualificação, emprego e a renda de jovens do Estado também é um dos objetivos do Senar Goiás. Há um ano, a instituição contribui com o programa Jovem Aprendiz. Hoje, quem conversa com a gente é a Silvia Romano, coordenadora técnica do Senar Goiás. Muito bom dia para você, Silvia. Bom dia, Revana. Bom dia a todos que estamos assistindo. Silvia, conta para a gente como é o trabalho do Senar Goiás, junto dessas empresas que querem ter os menores aprendizes no quadro de trabalho. O Senar Goiás é uma instituição de ensino e aprendizagem. E a gente hoje oferece vários programas e um deles é o Jovem Aprendiz. E as empresas nos demandam esse programa, de acordo com uma lei, que essas empresas têm que ter uma cota de jovens aprendizes, de acordo com o número de funcionários que eles têm nessa empresa. A partir daí, a gente firma uma parceria com essa empresa, faz uma reunião de alinhamento, onde a gente decide, faz um levantamento de qual curso se adequa melhor àquela empresa, de acordo com suas atividades e a realidade vivida por eles. E então, a gente parte para o planejamento e execução desse programa. Aí vocês mandam um instrutor até essa empresa, esse instrutor vai cuidar da parte teórica e a empresa da prática? É mais ou menos assim que funciona? Isso. Após a seleção desses jovens, que tem que ser de 14 a 24 anos, estarem cursando ou terem concluído o ensino médio ou fundamental, a gente faz um calendário letivo, geralmente dura em média de um ano esse curso. E a partir daí, é dividido metade do tempo, esse aluno tem as aulas teóricas, dentro de uma sala de aula dentro da empresa, onde o Senar envia esse instrutor capacitado, que ele vai ministrar aulas desde disciplinas básicas até disciplinas mais específicas. E as aulas práticas é conduzida pela própria empresa, através de atividades em campo, ou seja, o aluno vai aprender fazendo. E após a conclusão desse curso, o jovem recebe um certificado e ele está apto para trabalhar em qualquer empresa ou ser absorvido pela própria empresa, que ele foi aprendiz. São 21 cursos que o Senar oferece para essa modalidade. Quais são os principais, os mais procurados e como as empresas fazem para ter acesso a essa parceria? Hoje, os cursos mais demandados, até pela nossa região, são os cursos de mecanização agrícola, produção de cana-de-açúcar, olericultura e fruticultura. E quem quiser demandar do Senar, as empresas que quiserem, é só procurar o sindicato rural da sua região ou seu município, ou se não, nos procurar na sede do Senar Goiás, que estaremos à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Tá certo, Silvia. Muito obrigada pela participação. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia, Revana. Esse foi o quadro Senar Goiás, no Campo Cidade. E a seguir, eu vou mostrar para você a produção de cogumelos shiitake em Alexânia. O cultivo é feito em toras de mangueira. Estamos de volta com o AgroRecord. E em uma semana, a polícia prendeu cerca de um milhão em defensivos agrícolas chineses, que são proibidos no Brasil. O uso de defensivos é essencial para o bom desenvolvimento da lavoura. Mas o produtor rural precisa ficar atento para comprar produtos que são autorizados. Em Silvânia, tem quem já plantou, quem está plantando e quem ainda está preparando o solo para semear. Quanto mais cedo, melhor. Porque aí dá tempo de formar a safrinha de milho depois. E para garantir uma lavoura saudável e livre de pragas, os defensivos agrícolas são, em muitos casos, aliados dos produtores. Nessa loja, o movimento em busca desse tipo de produto é grande. Hoje, eles estão também na correria do quê? Da busca de agrotóxicos para o pós-emergente. É o dessecante, após a soja estar com uma determinada altura já, um estágio vegetativo, eles vão em passo o dessecante, o pós-emergente, para controle de plantas daninhas. Aqui, todos os agrotóxicos são registrados. Além disso, o produtor conta com a orientação de um profissional e com a garantia da loja em relação à autenticidade dos defensivos. O problema é que nem todo mundo toma esse cuidado. Existem alguns produtos que entram contrabandeados do Paraguai e que são proibidos. Recentemente, a polícia apreendeu cerca de um milhão de reais em agrotóxicos chineses, adquiridos ilegalmente por produtores da região de Rio Verde e de Jataí. Quem estava com os produtos acabou preso. É muito importante o produtor buscar produtos que tenham registro no Estado, no Ministério da Agricultura, sejam aprovados pela Agrodefesa. Enquanto a semente está sendo tratada, o produtor aplica no campo a primeira dose do dessecante. Então, essas plantas todas aqui, elas secam e deixam o solo pronto para o plantio da soja. E ao longo da cultura, que vai durar em média 120 dias, ele vai estar usando uma série de produtos para poder acabar tanto com as pragas quanto com as doenças. Primeiro, o tratamento de sementes, com fungicida, inseticida, inoculante. Depois vem o plantio, posteriormente o controle das ervas daninhas que vai surgir no meio da soja. Aí é feito o herbicida, vai limpar a área. E, posteriormente, você vai trabalhar preventivamente com inseticidas, fungicidas, até o final do ciclo. No cultivo da soja, os agrotóxicos representam até 40% do custo de produção. Com o planejamento, é possível baixar para 30%. Se a gente também preventivamente, se acaba usando menos agrotóxico, isso também é benéfico para o meio ambiente? É benéfico em questão do meio ambiente e benéfico também em questão de custo. E eu estou recebendo aqui no estúdio o Márcio Antônio, que é gerente de fiscalização vegetal da Agrodefesa. Muito bom dia para você, Márcio. Quais são os riscos dos produtores rurais manterem ou comprarem esses defensivos agrícolas proibidos nas propriedades? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Então, esse risco oferecido pode ser problemas ocasionados de danos ao meio ambiente, à saúde pública e à saúde do consumidor. Esse produto, quando ele não é registrado no Ministério da Agricultura, no Ministério da Saúde e no Ministério do Meio Ambiente, ele não passa por avaliações. Então, esses produtos chamados ilegais podem trazer bastante danos a esses usuários que utilizam esses produtos. Agora, como é que a Agrodefesa faz esse controle? Se ela chega lá na propriedade? Tem vários desses defensivos, desses agrotóxicos proibidos. O que acontece com o produtor? O produtor é autuado em R$ 50 mil, que é a multa máxima hoje da Agrodefesa por utilizar esses produtos ilegais. E, além disso, ele pode responder criminalmente e ambientalmente nas legislações competentes aí. E a fiscalização? Ela é feita de que forma? Ela é no Estado todo? Ela é frequente? Isso. A Agrodefesa hoje conta com cerca de 150 fiscais agropecuários que estão no campo, levando essas informações e essas fiscalizações que são realizadas com frequência ao longo do ano aí. Ok, Márcio. Muito obrigada pela participação. Bom dia. Nós que agradecemos a participação. E vamos agora para a nossa agenda de cursos. Estão abertas as inscrições para o terceiro encontro estadual dos empreendedores do leite. Vai ser no dia 8 de novembro, lá na sede da FAEG, aqui em Goiânia. As inscrições estão abertas e mais informações nesse site aqui, sistemafaeg.com.br. Tem curso também. Vamos ver o que nós temos para essa semana. Curso do Senar em Jussara, Eletricidade Básica Rural, do dia 1º ao dia 3 de novembro. São 12 vagas e as inscrições estão abertas no Sindicato Rural de Jussara. Mais informações para outros cursos no site www.sistemafaeg.com.br. E em Alexânia, depois de muitos anos de pesquisa e trabalho, um produtor tem colhido bons resultados com a venda de cogumelos caipira. O diferencial é o lugar em que eles são cultivados. Esse é um cultivo pouco visto em Goiás, mas está ganhando cada vez mais espaço. Cogumelos. Esses são chitaques. Caipiras. Sabor diferente porque crescem em uma técnica única no país, que você vai conhecer a partir de agora. Essa tora é a base. Bete fura o tronco da mangueira de todos os lados. É a preparação para colocar as sementes ou micélio, a parte vegetativa de um fungo. Para quem não sabe, cogumelo é como se fosse o fruto de um tipo de fungo. Agora vai começar o cultivo dos cogumelos. Nós vimos que o Dete trouxe o tronco da mangueira aqui para a mesa, já com os buraquinhos que ele fez. Dete, a partir de agora, como você vai preparar tudo isso? Estou vendo que tem álcool aqui, tudo tem que ser desinfectado. Sim, tem que ser tudo limpinho, né? Porque os cogumelos é um fungo, né? Um micélio. Então você tem muita concorrência, em vasilha, na mão. Agora tem que ter... Agora vamos... Tem que esterilizar também o vidro. Também. Vidro, manto, tudo. Tudo. Agora vamos pegar a semente. Vamos pegar uma faca. Vamos só mostrar aqui para o pessoal entender, Dete, o que é a semente. Na verdade, é isso daqui que parece um algodão, né? Esse branquinho que é o micélio, né? Micélio é o nome da semente. É, é o nome da semente. Isso dá a semente do cogumelos. Isso é um micélio. Esse branco, todos são micélios. Tudo isso daqui é produzido em laboratório. Então, álcool no neclador. Vamos limpar ele. Faca. Aqui nós vamos pegar um pouco da semente. Isso aqui, a cada furo, tem dois centímetros a dois centímetros e meio. Um pouquinho mais. É exatamente o que pega isso aqui, né? Aí você vem no buraco e põe a semente. Ah, entendi. Tudo isso daí que você está socando para pegar nesse manipulador é a semente? É a semente. Depois que todos os buracos são preenchidos, é preciso vedar bem com parafina. Então, a parafina já está devidamente derretida. Aí a gente vem e cobre. Por ela estar muito quente e em cima da semente não tem nenhum problema de matar o fungo. Não. Aí você cobre a semente e em volta, dois centímetros, dois a três centímetros na lateral da semente, sabe? Agora o tronco preparado vai para um galpão bem fresquinho, graças à sombra das árvores. Bom, e nós chegamos no que podemos chamar de uma horta de cogumelos. Nesse galpão aqui tem cerca de oitocentas toras. Elas vão ficar descansando aqui por oito meses para depois serem levadas para o tanque, é isso? Isso. E aí como é que funciona o trabalho aqui? Dete, você coloca aqui e daí tem que ficar virando esses troncos? A gente plantamos ela, né? Então vamos botar aqui. Aqui a cada mês ela é virada, essas toras. As de cima vem para baixo, as de baixo vai para cima. Em seguida, vem a última etapa antes da frutificação. Os troncos de mangueira precisam ficar dentro da água. Chegamos no tanque, onde as toras vão ficar de molho por doze horas. Dete, como você observa que está na hora de retirá-las e levar ali para aquele outro espaço? Você deixa doze horas, né? E aí você tira, leva para lá. Não pode passar. Não precisa dar um sinal do tipo de que eles estão nascendo? Não, não. Aqui não vai dar sinal nenhum. Aqui é o pantalho do relógio, né? E se sai o tronco, deve ser praticamente da mesma forma que está aqui. Sim. Vamos ver então o resultado da dedicação do Dete. Aqui é o nosso galpão, né? Nossa casinha de frutificação aqui, onde fica nossos filhotes. São lindos, né? Impressionante. Aqui a gente vê bem o que você explicou para a gente ali na horta, né? Que a gente tem os furos, mas tem os cogumelos no tronco todo. Ah, é. Está vendo? Ele nasce aleatório, né? Assim, ó. Dete se esforçou muito para o cultivo. Foi uma batalha fazer cogumelo de qualidade crescer no cerrado. Para ele, é emocionante falar de cada um que nasce assim, suculento, no formato perfeito. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Sete feito, realizado. Áurea Lúcia, a Lu, foi quem tocou a ideia do Dete para a frente. Quem descobriu foi nosso amigo Tom. É, há mais de 20 anos, ele tem uma chacrinha aqui, por aqui perto. E aí ele começou a produzir, foi com ele que o Dete começou a trabalhar também. E, enfim, foi assim que eu vi cogumelo pela primeira vez. Eu já vi cogumelo pela primeira vez em toras de mangueira e aqui em Olhos d'Água, veja você. Lu é a dona da chacra que fica em Olhos d'Água, distrito de Alexânia. Ela também é responsável pela comercialização dos cogumelos. As 1.400 toras de madeira rendem cerca de 40 quilos de shiitake por semana, dependendo do clima. Tudo é embalado pelo Dete e ela vende em Brasília. 200 gramas custam, em média, 15 reais. Tem muito mercado para cogumelo. As pessoas, é uma coisa recente na nossa cultura alimentar. Mas é muito bem-vinda, assim. As pessoas receberam muito bem. A nossa pequena produção não dá para quem quer. O shiitake pode ser consumido assado com um pouco de sal, que é uma delícia. Vai numa infinidade de pratos, substituindo a carne. É rico em proteína, vitamina, ajuda a evitar tumores, diabetes, colesterol, além de uma série de doenças. Lu refogou o shiitake na manteiga com sal, pimenta e cheiro verde. Em menos de cinco minutos, surgiu um prato nutritivo e saboroso. Comeria tranquilamente, mas ele tem um gostinho bom. Tem? É gostoso. Por essas e outras, a expectativa é que o mercado e o consumo, não só do shiitake, mas de outras variedades, como o shimeji e champignon, cresçam no mínimo 9% nos próximos anos. E você que está assistindo o AgroRecord, mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas, enviar vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com.br.recorgoiás. Se inscreva lá no nosso canal também. E muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri